Música Fala rapazes, beleza? O VXVINDOS a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo meio diferente Eu nunca trouxe esse tipo de vídeo aqui no canal Que é o que, galerinha? É os itens do Minecraft na vida real Sim, eu achei meio que um fórum, galera Que mostra todos os itens do Minecraft feitos na vida real Você já imaginou isso? Você já imaginou? Acho que você nunca imaginou isso, né? Você nunca imaginou isso, né? Então, meu, se você quer mais Eu posso fazer uma parte 2 Mostrando os mobs Mostrando, mano, até modos do Minecraft na vida real Sem noção disso Então, velho, se você gostou e quer a segunda parte Meu, deixa o like agora, mano Porque muita gente esquece de deixar o like favorito no vídeo, mano E esse vídeo demorou muito pra ser feito Beleza, galera? Então, meu, deixa o like daí já Porque é muito importante mesmo, beleza? Então, meu, se você quiser, já sabe Deixa a parte 2 aí Vai ter mais dois vídeos no canal hoje Muito tops, galera Se vocês quiserem um vídeo hoje com o Luiz Um vlogzinho, mano Então tem que deixar o like também, beleza? Então, é isso aí Eu conto com vocês aí embaixo Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Beleza, galerinha? Então, fiquem aí com o vídeo E é nóis! Bom, o nosso primeiro item É a Enderpeel A pérola do End, mano Como você quiser se chamar, né? Bom, ela é basicamente Uma pérola mesmo, sabe? Uma pérola E, bom, pra que ela serve no Minecraft? Ela serve pra você se teletransportar Se você jogar, ó Você vai ali pro lugar que ela foi jogada Entendeu? E essa daqui Ela serve pra você achar o O Ender Dragon, né? Bom É... Conseguiram fazer uma Enderpeel na VDL É lógico Que você não vai atacar uma Enderpeel E se teletransportar, tá ligado? Mas, mano Ficou muito bacana, mano Parece uma joia, tá ligado? Parece uma... Uma pérola mesmo, entendeu? Mano Muito bonita E, mano Eu acho que eu compraria Pra enfeitar meu quarto Essa pérola, mano Então, fiquem aí E olhem a pérola, velho Bom O segundo item que eu achei aí, galera Foram as nossas queridas poções, né? Que são muito utilizadas em minigames, né? Tipo, minigames de PVP E tudo mais, né? Bom A poção no Minecraft serve pra várias coisas, né? Tipo, cada poção serve pra uma coisa Exatamente Tá ligado? Bom Essa daqui que eu tô, por exemplo É de realar, tá ligado? Se você tomar essa daqui Sua vida vai encher, entendeu? Bom É... Eu acho que essas poções Na vida real, mano Bem parecidas com a do Minecraft, mano É meio que um... Sei lá Uma poção mesmo Tipo, um frasquinho Cheio de líquido Mas, mano Parece muita poção do Minecraft, entendeu? Bom Eu também compraria Pra enfeitar meu quarto Isso daí, mano Porque, mano Eu acho que, sei lá Uma pessoa que gosta de Minecraft Ia gostar de ter isso aí No próprio quarto, né? Então, mano Fiquem aí E vejam as poções O terceiro item, galera Que eu achei aqui nos fóruns Foi o nosso Lápis Lazuli, né? Que, meu Pra mim é uma das coisas mais inúteis Do Minecraft, né? Ele só serve pra tingir E pra encantar, né? Pra encantar Eles colocaram por aqui, mano Era muito inútil o Lápis Lazuli, né? Velho Mas, bom É, mano Nessa versão aí Que eu achei Essa versão Nessa foto Que eu achei Do Lápis Lazuli Na vida é alma Parece mais umas Sei lá Umas pedras brilhosas Tá ligado? É muito legal, velho É muito legal, né, mano? Sei lá Sei lá Parece umas pedrinhas só aí, entendeu? Bom Eu vou mostrar As três formas do Lápis Lazuli Tem o Lápis Lazuli Depois que você pega ele Da parede, né? Tipo, ele fica assim, ó Aqui, ó Ele parece uma pedra mesmo Tá ligado? Parece uma pedra mesmo Tem o Lápis Lazuli de bloco Que, mano Ele é muito legal Pra você colocar em construção E tudo mais, né? E temos o nosso querido Lápis Lazuli Engote mesmo, né? Tipo A pedra do Lápis Lazuli Que, mano Sei lá Eu acho ela meio feia Não sei, mano Não eu gostei muito De Lápis Lazuli Não sei porquê Mas, meu Vejam aí Como ficou o Lápis Lazuli Na vida real A nossa quarta coisa Que a gente achou aqui, galerinha Foi o nosso carvão, né? Que serve nada mais Nada menos do que, mano Pra ferver os nossos minérios Aqui no Minecraft, né? Bom Você acha o carvão Assim nas paredes, né? Tipo, assim, né? Bom Daí tem o carvão vegetal Que você sabe como que faz, né? Que é com madeira Tem o nosso carvão Que é onde a gente pega E tem o nosso bloco de carvão, né? Bom Carvão, mano É um carvão na vida real mesmo Já, tá ligado? Mas não, mano A gente achou um carvão Que parece Igualzinho Do Minecraft, velho? Fazendo os itens mais fortes, né? Bom A gente acha o ferro assim No Minecraft, né? Nesse bloco meio lá Mano Essa cor pra mim É uma cor meio que Cor... Sei lá, mano Um laranja Um salmão Sei lá Não sei definir Que cor que é essa, tá ligado? Mas, mano Dá pra ver que é o ferro Bom O bloco de ferro Ele fica assim, né? Ele fica brancão 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 E no... No engote Ele fica assim, né? Parece uma... Sei lá Uma barra mesmo, tá ligado? Então, mano Vejam aí Como que fica o ferro Na vida real Bom Eu já até perdi as contas Que número que a gente tá aqui, galerinha Mas, meu Você acredita que eu achei, mano Uma esmeralda, velho? Sim Mas não é aquelas esmeraldas, não, mano Parece mesmo a esmeralda do Minecraft, velho Bom A esmeralda no Minecraft Ela serve pra, mano Você trocar itens com os villagers, né? E quando tem os mods, tá ligado? Dá pra você fazer algumas armaduras Bem fortes com as esmeraldas até, mano Sei lá Eu acho um minério bem bonito, tá ligado? Eu acho um minério bem bonito Mas, mano Eu nunca pego tanto esmeralda Sei lá, mano Ó Aqui, olha É muito bonito, se for ver Esse daqui é o bloco de esmeralda, mano Que é muito legal pra você construir coisas Mapas e tudo mais, entendeu? E aqui, como a gente acha nas cavernas Também, mano É um minério bem bonito mesmo, mano Sei lá Esmeralda parece um negócio de rico Sabe? Um negócio assim Bom Então, fiquem aí E vejam como que tá as esmeraldas na vida real Meu Vocês acreditam que até esmeralda eu achei? Você acredita, mano? Mano, esmeralda não Quartos, mano Até o quarto a gente achou, mano Olha isso Bom O quarto, quando você pega ele na parede Ele fica assim, ó Esse negócio meio feio, né? Mas, mano Quando você junta isso daí Você faz os blocos de quartos Ele fica muito bonito, mano E é muito legal pra você construir, tá ligado? Construir essas coisas e tudo mais, mano Acho que o quarto serve pra construir mesmo, né, velho? Eu acho que sim, velho Mas olha que bacana que fica, velho Olha que coisa legal que fica isso daqui, mano Meu Deus do céu, né, velho? Então, mano Fiquem aí Vejam aí como que fica o quartos na vida real Meu Eu consegui encontrar Até Obsidian na vida real Eu acho que eu vou comprar uma obsidian Pra deixar na porta do meu quarto Pra ninguém entrar, tá ligado? Mas eu também não vou sair, né, mano Eu vou precisar de uma picareta de diamante Daí, né? Mas, bom, mano Até a obsidian a gente conseguiu encontrar Aqui no Minecraft na vida real, velho Bom A obsidian, ela serve pra algumas coisas, né? Bom Ela serve contra explosões Porque TNT não explode ela Olha isso daqui Se eu pegar uma TNT, ó Se eu pegar uma TNT, ó E colocar aqui do rodinho dela E acender, ó Ela não vai explodir lá Todos os blocos em volta dela foram explodidos Menos ela, entendeu? É um dos blocos mais resistentes Depois da Bad Rock, entendeu? E, bom É... E a doença é pra fazer o nosso portal pro Nether, né? Que acho que todo mundo já conhece, né, mano? Todo mundo que joga Minecraft E sabe que ela serve pra fazer o portal do Nether, né? E, bom, mano Vejam aí como que tá a obsidian na vida real, velho Uma das coisas mais, mano, raras, digamos assim De se encontrar no Minecraft É os diamantes, né? Sim, os diamantes Acho que é as coisas mais, por... Aclamadas, digamos assim, no Minecraft, né, mano? Você tem que ir lá na camada 12, 13 Pra achar diamante É meio complicado, né, mano? É meio complicado E, meu, dá pra você encontrar Diamante... Lógico, dá pra encontrar diamante na vida real Basta você ter dinheiro, né, mano? É, não O diamante do Minecraft, mano Dá pra você encontrar também na vida real Bom, não parece muito o diamante, digamos assim Do Minecraft, né, mano? Mas é o diamante Vamos falar que é o diamante do Minecraft, vai Então, meu, fiquem aí com o diamante na vida real Você acredita que até os ovos Os ovos, os spawns Foram feitos na vida real do Minecraft, velho? Bom, eu achei um ovo, mano Igualzinho o ovo de zumbi, velho É muito da hora mesmo, velho Vocês não tem noção quão da hora ele é, velho Mano, eu fiquei impressionado, sério, mano Ele é igualzinho, tá ligado? Igualzinho, igualzinho, igualzinho Mas, mano, é isso que você pegar um ovo e pintar Se for ver, né, mano? Aí, mano, fiquem aí com o ovo de zumbi Que pra quem não sabe é o ovo que nasce o zumbizinho aqui, ó Ó o zumbizinho pequenininho Parece o izinho Então, mano, fiquem aí e vejam o ovo de zumbi Mas é isso aí, galerinha Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, meu Deu algum trabalhinho para ser feito, velho Então, mano, se você curtiu, já sabe Deixa aqui, like, favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Eu posso fazer uma parte 2, se vocês quiserem, mano Então, mano, se vocês quiserem, mano Arrebentem o botão do joinha aí embaixo, beleza? Bom, vamos ter mais alguns vídeos aí no canal hoje Então, mano, fiquem super ligados aqui no canal, beleza? E é isso aí, galerinha Bom, vou ficando com o vídeo por aqui, então Eu espero do fundo, gostam que vocês tenham gostado E é isso aí, galera Bom, aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço e tchau, tchau!